Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom, dizer que em relação à taxa de execução do Programa Nacional de Regadiu, neste momento é ligeiramente superior a 50%, mas temos para concretizar até 2025. Mas sendo que houve um período de tempo inicial em que os projetos demoraram a arrancar, que foi necessário fazer os projetos de execução, lançar as obras, e que neste momento estamos em velocidade de cruzeiro. Lançámos recentemente o último aviso dos 127 milhões de euros e, portanto, vamos ter capacidade para executar até o prazo a que estamos neste momento responsabilizados. Depois, em relação à questão de DGAV, só dizer que, na realidade, já começámos a contratação de técnicos, reforçando esta capacidade, e que esperamos, nomeadamente neste orçamento, ter a capacidade efetiva para podermos fazer o reforço dos meios necessários para este organismo, que é, de facto, de especial importância. Aliás, como há pouco a bancada do Partido Socialista teve a oportunidade de lembrar, porque se continuamos a aumentar os mercados e os produtos que continuamos a exportar, deve-se ao trabalho deste organismo. Mas, em relação à resposta, em relação aos produtos farmacêuticos, é uma questão técnica, propriamente, que não estou em condições de poder responder e, portanto, que irei ver e trarei esta casa numa próxima oportunidade. Muito obrigada.